Hoje eu vim falar com vocês sobre uma coisa que eu fiquei bem reflexiva esses dias, sobre o que as crianças nos ensinam sobre simplicidade. Ontem nós conversamos sobre os brinquedos, os brinquedos que eu uso aqui no consultório. Todos eles com intuito terapêutico, desenvolvimento, para eu poder avaliar de fato as habilidades que as crianças estão sendo esperadas para aquela faixa etária. Mas ontem eu atendi uma criança que a mãe estava angustiada porque ela estava comprando muitos e muitos brinquedos, muitas e muitas roupinhas e a casa estava ficando um excesso de coisas e ela estava ficando angustiada por conta disso. E aí eu vim questionar vocês, o que o filho de vocês ensinou sobre simplicidade, sobre reaproveitar? As crianças não nos pedem muito, elas não precisam do brinquedo mais caro. Elas adoram um controle, uma caixa, um tapaué, uma garrafa, brinquedos reaproveitáveis. Muito mais do que a gente comprar brinquedos caros, é a gente saber utilizar dessas coisas que a gente tem em casa também para o desenvolvimento. E o mais importante de tudo, a gente estar presente e ser presença, né? Assim, não só dar presentes, mas estar presente para poder brincar com as crianças. Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre essa reflexão, né? Será que de fato nós estamos comprando muitas coisas para a criança, estimulando com muitas coisas, já que hoje a internet, a rede social, os aplicativos, todos eles nos estimulam muito o fato das compras e as crianças nem estão precisando disso? E muitas vezes, sabe o que é que acontece? A gente compra, 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 compra várias coisas, principalmente as coisas para as crianças. E elas nem valorizam, né? Às vezes não valorizam entre aços, porque é tanto estímulo, é tanta coisa que ela não entende de fato o que é que ela precisa. Por isso que ontem eu comentei com vocês sobre o rodízio dos brinquedos. Nós sugerimos que vocês coloquem em média uns 8, 10 brinquedos no máximo à exposição da criança. E que esse rodízio de brinquedos seja feito semanal ou a cada 10 dias, para a criança aproveitar de cada brinquedo. De um brinquedo só, a gente avalia muitas coisas. A criança pode ver cores, habilidades motoras, habilidades psicomotoras. Ela pode desenvolver a fala, ela pode ver a questão da audição. São muitas coisas num brinquedo só. E aí, quando tem muitos, o que é que acontece? Ela nem se concentra no brinquedo. Ela logo pega o brinquedo, já vai para o outro, já vai para o outro, já vai para o outro. E a gente fica achando até que a criança não está concentrada. Mas o que acontece é um estímulo excessivo. É muita informação para a criança conseguir conciliar. E isso não é tão interessante para o cérebro e para o neurodesenvolvimento. Então, vou pedir para vocês olharem em casa como é que está aí, de fato, todas essas questões de excesso de brinquedos. Se tem muitos brinquedos, como é que está a exposição desses brinquedos. E sugiro a vocês avaliar essa questão do rodízio, porque ajuda demais. E os brinquedos em excesso, tem muitas crianças precisando desses brinquedos também. Ou a gente pode reaproveitar em outras situações e ajudar muitas crianças a brincar.